O suspeito pelo desaparecimento da menina britânica Madeleine McCann em 2007 poderá ser libertado após ter sido absolvido nesta terça-feira de outro julgamento por crimes sexuais realizado na Alemanha. O Ministério Público anunciou que vai recorrer. A acusação havia pedido 15 anos de prisão para Christian Bruckner, de 47 anos, por acusações sexuais e estupros cometido entre 2000 e 2017 em Portugal. Em um dos casos, ele teria agredido uma alemã de 10 anos em uma praia em abril de 2007. Em outro, foi acusado de exibicionismo a uma portuguesa de 11 anos em um parque infantil. Também foi acusado de estuprar uma septuagenária, uma menina de 14 anos e uma irlandesa de 20. Mas as provas apresentadas não foram suficientes. Na ausência de vestígios de DNA, a acusação se baseou em depoimentos de testemunhas e de pessoas próximas de Bruckner. A absolvição abre caminho para uma possível libertação no próximo ano, após o cumprimento da pena por estuprar uma americana de 72 anos, na Praia da Luz, onde Madeleine McCann desapareceu. Embora declarado principal suspeito, Bruckner não foi formalmente acusado pelo desaparecimento de Médie, de três anos, de um quarto de hotel em Portugal. Na época, ele morava perto do local onde a família McCann passava as férias e esteve próximo do apartamento de onde a menina desapareceu, segundo dados de seu celular.